A gente vai falar de filhos agora, na verdade a gente vai falar bem de pais, que são pais empoderados e filhos, né? Educação é importante demais, os pais realmente podem colaborar não só com os seus filhos, mas com uma geração mais ciente do papel na sociedade e é preciso que essa relação tenha como base o respeito, a ajuda mútua, a consciência que a educação do filho é tarefa dos dois Então a nossa questão hoje é, pais empoderados educam melhor? Para responder essa pergunta, eu recebo hoje ele que é maravilhoso, psicoterapeuta, especialista nesse assunto, Léo Freiman Inclusive se você tiver alguma dúvida e quiser participar desse bate-papo, você pode mandar para a gente no 11 9 50 45 18 40 Léo, super honra te receber, dá um beijo aqui Eu sei que você está lançando um livro novo, que é esse aqui, não é? Isso, te trouxe em mãos para você Deixa eu mostrar para a turma em casa Já tem dedicatória A síndrome do imperador Com dedicatória Olha que 10 Ah, que delícia E por mais que os filhos já estejam educados, a gente precisa aprender sobre educação, né? Sempre, né? Sempre É, não só porque a gente pode interferir com a nossa mudança pessoal na mudança do outro, mas depois vem os netos, a gente ensina alguém, não é assim? Com certeza Então tá bom A gente vai fazer esse bate-papo daqui a pouquinho, é isso? Ah, então tá bom Então vamos sentar aqui agora e vamos conversar para a gente aprender mais sobre esse assunto Pais empoderados Que tipo de pai você pensou na hora que você lançou esse tema? Sabe, Cláudia, eu tenho visto no Brasil uma neurose generalizada dos pais Acreditando que é seu papel fazer a vida dos filhos felizes E em nome disso vale tudo Então, por exemplo, estava falando, ouvindo agora a música super bonita, né? Da saudade Muitos adultos, depois dos 30, 35 anos, vão deixando de brincar, vão deixando de namorar Vão deixando de se divertir, de se permitir uma vida empoderada Ou seja, eu cuido de mim, eu cuido da minha mulher e depois eu cuido dos meus filhos Que é o certo, que é como sempre foi De um tempo para cá, também atendendo apelos de marketing Que tinha que colocar a criança como o grande centro da questão da ocupação da família Criou-se um totem narcísico Ou seja, a referência do pai e da mãe é fazer o filho feliz Então, se o professor, por exemplo, vai colocar ali um limite O pai chega dando carteirada na escola Se a filha se esforçou e tirou um seis A mãe coloca no grupo de WhatsApp Que absurdo, olha o que essa professora fez, que ridículo Se a menina fez, sei lá, um macarrãozinho simples Olha a nova chef de cozinha, minha filha já vai estudar na França Então, se você olhar hoje agora o WhatsApp das suas amigas Não está mais o nome delas, a fotinho delas Está a foto do filho e da filha Se você pegar agora, quem estiver assistindo a gente Entra no Facebook, no WhatsApp É um show de exibicionismo de filhos e filhas E isso é uma neurose Por quê? Porque não se pode fazer o outro feliz O que está acontecendo é que em nome de fazer o filho feliz Os pais estão criando pequenos imperadores Que não aceitam limites Que não sabem esperar Que não olham o outro Que não têm empatia Que não sabem aguardar a sua vez Que não lidam direito com relações humanas E acham que eles são os alfas da casa E alfas da escola Então, o que está acontecendo? As crianças estão ficando chatas Birrentas Gastonas Gastonas Mimadas Folgadas Agressivas São os... Eu explico no livro Os dez is do imperador Então, é você que está assistindo A gente começa a ver se no restaurante No cinema No elevador Na rua A gente não está vendo criança assim Irritadiça Ingrata Instável Irritada Criança impulsiva Imediatista Criança que não vê o outro Criança que não se vê E sabe qual é o problema, Cláudia? Isso gera Um alejamento cerebral Isso é muito sério Isso não é brincadeirinha Os pais, às vezes, perguntam assim Ah, mas não tem um remédio para tomar, né? Essa criançada parece que nasceu diferente Tem E tem um remédio muito bom Chamado vergonha na cara Os pais e mães Deverão tomar uma gotinha de vergonha na cara Todo dia Por estarem humilhando os filhos Dando tudo Facilitando tudo Dando acesso a tudo Dando carteirada nos professores Porque no lugar de ir lá Da carteirada Ou colocar no grupo de WhatsApp Que a professora de ciências deu cinco Você parou para pensar Se teu filho está estudando? Você olhou o caderno do teu filho? Você olhou se teu filho está dormindo direito? Você conversou com teu filho Sobre a importância daquela matéria? Você valorizou que aquele professor Está dando sangue, suor e lágrimas Para ele se tornar inteligente? Você falou que você colocou ele nessa escola Que é exigente para ele ter um futuro? Não No lugar de criar um filho Que seja uma águia Os pais criam o que? Uma gaiola dourada Para o filho virar um periquito Preso Refém do narcisismo Dele, pai e mãe Que para não olhar Sua angústia existencial Sua falta de vida feliz Sua falta de uma vida gostosa Uma vida melhor Para o adulto não ter que se olhar Ir para a terapia Conversar com alguém Se conhecer Rever a sua vida Para botar brilho na sua vida O pai carrega com todas as tintas A vida do filho De sabe do que? De vício Vício em açúcar Vício em games Vício em tecnologias Vício em ser agradado Vício em presente E isso gera o que? Gera uma desgraça Desgraça A criança não tem gratidão Não vê graça nas coisas Porque quem tudo tem Nada quer E aí essa criança Fica mais infeliz Vai chegando na adolescência Começa a se cortar Vai chegando na adolescência Começa a comer demais Vai chegando na adolescência E vê escolher a profissão Que ele quer Ele de repente Fica deprimido Por quê? Porque ele foi tão Viciado Em não ter dificuldades Não se esforçar Não se empenhar Não se frustrar Que o que ele fala Para si? Ah, nem quero essa faculdade Nem quero No fundo é medo Porque não está acostumado A tomar tapa na cara Para dar outra face Não está acostumado A esperar persistir Para conseguir Não está habituado A dar o máximo de si Ele ficou fraco Emocionalmente No que se chama hoje De competência socioemocional Ele não tem Não sabe lidar com as emoções E isso gera Como eu falei Um aleijamento Por quê? Você pratica esporte Dá para ver A gente tem um músculo Quando a gente exercita E hoje A neurociência A área que estuda o cérebro Já mostrou, Claudia O cérebro se desenvolve Igual o músculo Por uso Então, por exemplo Quando você nasceu O teu cérebro Estava pronto Para aprender Dez, doze línguas Você aprendeu as línguas A que você foi exposta Uma criança Uma criança que não aprende Não é exposta Ao treinamento Educação é treinamento De espera De resiliência De empatia De determinação De foco De respeito De cidadania De gratidão Essa criança Fica com o cérebro Prejudicado Como que aleijado mesmo E é um sofrimento terrível Por isso que eu chamo no livro A síndrome do imperador Porque isso não é engraçadinho Isso não é divertidinho Isso não é a criança Não tem limite Não Essa criança está doente É triste E os pais estão doentes também Tanto que no meu consultório A gente faz o que? Antes do pai ser tratado Da criança ser tratada Primeiro passam os pais Por orientação familiar Precisa ter um projeto, Claudia Porque hoje A emoção básica da família É medo Culpa E imitação Medo Tudo é medo Ai, se eu botar limite Ai, se eu gritar Ai, como é que eu tenho que fazer Ai, e se eu errar Ai, e se meu filho ficar triste Ai, e se meu filho ficar irritado Medo Culpa Ai, eu trabalho demais Ai, eu não dou suficiente Ai, eu não sou Eu estou chegando tarde Ai, porque eu não consegui levar para as férias Agora começa a férias Essa loucura Ai, porque E se eu não consegui Uma colônia de férias Ai, e se eu não tiver presente Não sei o que E a imitação Todo mundo faz Hoje em dia sim Ah, está todo mundo fazendo A fonte de informação hoje Muitas vezes não é mais o bom senso Não é mais a palavra de Deus A palavra hoje de referência É o todo mundo faz É o grupo de WhatsApp Antigamente você cresceu assim Você perguntava para a avó Você perguntava para a tia Você tinha uma linhagem de mães e de pais Que passavam uma sabedoria Que naturalmente ensinavam a esperar Duvido que você falava para a sua mãe O que você queria comer Não, claro que não Tem que comer o que tem Chegava lá o macarrãozinho Você não quer o macarrãozinho O que a tua mãe falava Vai comer o que tem para hoje E se você falar Não quero comer Então vai ficar com fome Porque é essa comida de hoje Essa é a mãe empoderada É igual a televisão Vai assistir o Jornal Nacional Porque a gente assiste Jornal Nacional Vai assistir novela aqui com a gente Dorme, fazia cafuné Isso Mas era a única televisão Isso é a mãe empoderada A mãe empoderada Ela não se coloca em liquidação Ela não se coloca com baixo valor Ela é alfa da casa Ela dá carinho Mas para isso a mãe precisa estar bem Por isso é que você falou da orientação Isso Depois a gente pode ir na conclusão Falar que no livro eu explico Poder tem a ver com cinco grandes atitudes Mas antes disso tem duas técnicas Cláudia, muito legais Que podem ajudar Sobremaneira as famílias Que é assim A vida da gente pode ser mais barata Mais simples, melhor e mais feliz Mas para a gente alcançar isso Existem ondas que são os desafios Para vencer essas ondas Que são faço, não faço Deixo, não deixo Levo ou não levo Compro ou não compro Aceito ou não aceito A gente tem três perguntas mágicas Primeira delas É bom? Tem que perguntar se é bom Ah, meu filho quer ficar no videogame Até uma da manhã Minha filha quer comer O terceiro pedaço da pizza O meu filho quer ir para um Agora nas férias Na casa de um amigo Num sítio que não vai nenhum adulto Por sete dias Vinte e oito adolescentes É bom É bom para a saúde É bom para a integridade A segunda Faz bem Então assim Ah, eu quero que o meu filho Aprenda a beber comigo Ah, meu filho está com vontade De fumar maconha Mas é dentro de casa Ah, meu filho quer falsificar o RG Peraí Faz bem Ah, mas todo mundo faz Meu filho, não é todo mundo Você ouvia isso Eu ouvi isso muito Quer ver outra coisa que você ouvia? Quando você for mais velha Você vai me entender Ou seja As mães do passado E os pais do passado Não tinham Esta Esse desespero eleitoral Né? De que eu quero ser amada pelo filho Porque sabe o que é o narcisismo? Poucas vezes Os pais hoje Param para pensar O que é bom de verdade Para o filho E eles confundem Prazer e felicidade Sabe qual é a diferença? O prazer Depende de algo externo E passa rápido Prazer é comida Prazer é passeio Prazer é um brinquedo Dá prazer Mas passa Né? A felicidade é construída pela virtude Todos os estudos sobre felicidade Claudio aí Olha que eu já li muita coisa sobre A felicidade é a virtude A pessoa que pratica moderação Justiça Amorosidade A pessoa que pratica sabedoria A pessoa que pratica coragem Essa pessoa que pratica virtudes Né? De olhar o que é bom hoje O que é bom amanhã O que é bom pra mim O que é bom pro outro Aquilo que eu tô com vontade de fazer Mas não convém Aquilo que eu não tô com vontade Mas me cabe É isso que tem que ser praticado Então antes do síndrome Não deixa, não deixa Faça, não faça Tem que ter essa reflexão É bom Faz bem Transmite virtude Porque a hora que o filho faz assim Não tem vontade de fazer lição de casa Eu entendo, filho Tem hora que a gente não tá com vontade Mas você vai fazer mesmo assim Ai pai, mas você é um saco Como é que a gente combinou Que a gente ia se tratar aqui em casa? Eu sou teu pai Não sou teu amiguinho Porque se o objetivo do pai É ser amiguinho Ele tá cometendo um crime Do ponto de vista simbólico E até constitucional Constituição Federal Artigo 227 É vedada a omissão A negligência E o abandono Por parte da família Estado e sociedade Então a super proteção É uma forma de abandono Né? A música, por exemplo Dá um exemplo Pra poder tocar aqui Ah, 10 segundos Dá uma canja São anos pra se chegar na excelência Né? Pra uma pessoa se tornar uma boa esportista Anos pra conseguir ali nos 100 metros Passar um recorde Pra você saber hoje Se apresentar Saber conversar com diferentes tipos de pessoas Todo o teu preparo Né? Não é chegar aqui e bater papinho Tem um preparo emocional Tem dias que você já veio aqui gripada Não é? Doente A vida tá toda Mas não Você tá lá falando Em respeito ao quê? Ao telespectador Em respeito à tua missão Então tá na hora da família brasileira Colocar a missão Acima do ego Porque quando algo é grandioso Vale a pena ser submisso Então, antes de pensar Eu tô com vontade ou não Peraí Vai fazer bem pro meu filho Tem pai e mãe que agora Féria Se descabela Vende joia Pra mandar a filha Pra passeio Pra férias Pra quem? Em nome do quê? Isso não vai trazer felicidade Isso vai trazer um prazer ali Só que depois Essa mãe tem que trabalhar Três vezes mais Vai tá ausente da casa Vai tá irritada Vai tá estressada Não vai ter nem energia Pra namorar com o pai Fica uma coisa Transtornada Em nome de quê? Sabe? A gente tem que aprender Na família A mimar o marido Ou a esposa Né? Então assim Mima a tua esposa Dá carinho Dá presente Dá beijinho Dá bom dia Elogia Faça surpresas Porque isso, claro Em relação ao marido também Né? Você tá com três homens apaixonados A Daniela A Daniela também Esses três aqui É Eu tenho a minha Daniela Então assim Eu aprendi na vida Que o segredo da vida É fazer a mulher feliz A mulher é o jardim do homem Se a mulher tá bem cuidada Bem cultivada Bem regada Ela traz perfume Ela traz frutos gostosos Ela brilha o olho É uma delícia Não é verdade? O homem inteligente Ele mima a mulher Porque a mulher É uma fonte De tanta alegria Não tem coisa mais gostosa Chegar em casa A tua mulher Ai que gostoso Você chegou Agora o oposto É verdadeiro A coisa do lar E aí ela vai cuidar E o oposto também é verdadeiro Na medida em que a mãe Serve primeiro ao pai Na medida em que Diante das questões Olha não sei Vou conversar com o seu pai Depois eu vejo E o filho fala assim Isso é um saco Escuta Você tá falando com o meu marido Baixa a bola aí menino Entende? Porque é assim que os pais faziam antigamente É e passa valor E passa hierarquia Isso Autoridade Isso E no fundo as pessoas falam assim Ai as crianças de hoje são diferentes Não são não Criança precisa do que sempre precisou Equilíbrio entre afeto e firmeza As crianças de hoje não são nada diferentes As crianças felizes que eu vejo no meu consultório Nos grupos de amigos No mundo São filhos de pais que tem esse equilíbrio De afeto Carinho Toque Olho no olho Que é o primeiro P da presença O P do poder Presença Olho no olho Menos celular Mais olho no olho É ir lá Pôr o cobertorzinho Pra dar um boa noite pra filha É dar aquele abraço Não interessa Se o teu filho vai falar que é mico Que ele já tem 15 anos Não interessa Eu sou mico mesmo Eu te amo E acabou Você é meu filho O O de organização Se o filho não tá sabendo se organizar Cabe aos pais organizar Porque tem coisa Que a criança E mesmo o filho Com as vezes 18 anos Não tá sabendo manejar a agenda Não tá sabendo cumprir as tarefas Não tá sabendo lidar com a sua liberdade Então ele fala que ele vai sair A mãe combina Ó Então você me avisa a hora que chegar Ele não avisa Então ele não tá sabendo manejar Cabe aos pais Se você não tá sabendo usar a liberdade E aí O que nós vamos renegociar Mas isso precisa estar no eixo Isso precisa ter poder na tua voz Pra chegar nisso Organizar a comida Sono Cabe aos pais Dar a última palavra com essas coisas A disciplina Hora que o filho vai ajudar por a mesa E veja Não tem debate Vai ajudar por a mesa Vai junto no sacolão Vai junto no mercado Vai lavar o carro junto Vai levar o cachorro pra sear Não quero Não perguntei se você quer É uma vida Você queria comprar o cachorro Agora você vai Ah, mas se o filho não levar Se o filho levar tem uma consequência Amanhã ele vai querer um passeio Ele não vai ter o passeio Amanhã ele quer o brinquedo Não vai ter o brinquedo Você tá falando assim Ó, gente Ainda bem que os meus já estão criados Mas eu tô pensando Tô lembrando Porque como a gente faz um monte de besteira Mas todo pai, toda mãe faz Aí eu quero te fazer uma pergunta Isso é da vida E dá tempo de consertar Mesmo que ela esteja agora Vamos imaginar com 12, 13, 14 O imperadorzão As minhas telespectadoras Estão com filhos adolescentes Algumas com problemas sérios Dá tempo de consertar? Não responde agora não Segura aí Vamos ver Vocês já sabem Que tem um caminho aí A traçar, né? Mas é bom a gente trazer esse assunto Porque eu penso Pelo menos Que a gente Veio de uma geração Em que os pais eram desse jeito E a gente achou Que podia fazer diferente Sendo o amigão do filho, né? Não funciona E a gente perdeu um pouco a mão O filho precisa de pai O filho precisa de mãe Amiga, ele já tem um monte Aliás, eu acho que nessas viagens A gente acaba tendo momentos muito especiais Também em família Com certeza Eu gosto muito Mas eu me lembro Acho que talvez vocês tenham vivido isso também Das viagens de carro Que também eram gostosas Que a gente ia cantando no carro Como é que era na época de vocês? Como é que era? Mais uma vez Vou falar do meu avô Sater, né? Que a gente viajava Fazia aquela matula Tinha o ritual da matula, né? Todo mundo ajudava a fazer matula O que é matula, hein? Desculpa, eu não expliquei o termo É o que? É aquele lanche que você leva na viagem Então assim Meu avô Família árabe, né? Com o paraguaio ali Então aquela Exageros de comida sempre Todo mundo fazendo comida junto Meio que tipo italiano, né? E É a comida que você leva pra viagem Meu avô dirigindo Comia ovo cozido Quibinho assado Enfim É um banquete real mesmo Isso ficou pra vida Hoje em dia eu viajo com meus amigos A gente faz a matula Todo mundo Você vê que os avós continuam na gente É, isso é muito especial Você vê, eu fazer junto Não tem cabimento Uma mãe Se matar de trabalhar Ou pai Ir sozinha no sacolão Ir sozinha no mercado Veja, agora tá em férias, né? Às vezes os pais ficam desesperados O que dá pra fazer E nem tudo precisa ser gasto Ir com um filho no mercado Vamos ver tudo que a gente acha Que tem vermelho Vamos ver tudo que a gente acha Que são coisas que começam com a letra A Ou escuta Vamos fazer aqui a lista, filho Vamos fazer uma pesquisa de preço Ajuda aqui a mãe Ou seja, envolver o filho A filha Na participação da organização da casa Não tem cabimento Uma mãe ficar que nem uma escrava Uma serva Uma tonta Catando roupa suja De moleque de 16 anos Eu até falei que eu acho Que a gente quis mudar um pouquinho O jeitão que a gente foi criado Mas agora você falando disso Eu fico me lembrando Era tão precioso ir no supermercado Com a minha mãe Eu ficava tão encantada De pegar as coisas De ajudar Eu achava tudo muito Eu me sentia muito importante Sim O que aconteceu? Porque eu fico pensando Os nossos pais Não eram uma ciência Era o jeitão deles Eles fizeram da mesma forma Que a gente faz Não é, meio... Aconteceram várias coisas Primeiro O fenômeno das redes sociais Tornou a sensação Geral da vida Pior Então, por exemplo Se você pegar uma vida normal Tua Amanhã, sábado à noite Você vai estar lá Duas da manhã Comendo uma coisa normal De pijama Com alguém bacana Do lado Ou não Mas você entra na rede social Esse aqui está comendo Um frango Com uma cama De alface Esse aqui está tomando um vinho Harmonizado Com não sei o que O Gabriel está dando um show Para duas mil e quatrocentas pessoas Gritando Então assim Como a gente só põe nas redes sociais Momentos incríveis A vida da gente Não é só incrível Ela é o que é Tem momentos incríveis Tem momentos horrorosos E tem a vida Mas quando você entra nas redes sociais E está todo mundo hoje Viciado nas redes sociais A sensação geral Sobre a vida Diminuiu Outra coisa Laços sociais Pela questão da violência Pelo custo de vida exagerada As pessoas estão com menos Contato afetivo Humano De qualidade Eu vejo isso nas minhas palestras Eu faço uma pesquisa Gente Quem tem nos últimos anos Tido tempo Para curtir os amigos Para visitar um parente Para ficar uma tarde Batendo papo Vendo uma TV Com os outros Quase ninguém levanta a mão Mas nem sei Se é uma questão de tempo De disposição Eu às vezes penso Que é uma questão De disposição De prioridade A gente está tão doido E muitas vezes Tão viciado no celular Que a gente prefere Ir no Netflix Né? E fica lá Deitadão Celular e filme Fora o fenômeno Do scrolling Né, Léo? Que o ser humano Não para para pensar mais Ele fica o tempo inteiro Baixando a timeline Das redes sociais Quando eu coloquei Aquele aplicativo Que mede o número de horas Que você passa no celular É uma loucura, né? Eu nunca mais fiquei no celular De verdade É uma loucura Porque a gente Acaba que a vida Não dá tempo de fazer Tudo que você tem que fazer Estudar a prioridade da vida Hoje em dia é o quê? Cuidar das pessoas que você ama É Como o Léo colocou A minha esposa As pessoas que eu amo São prioridades E se você tratar E se você tratar com o resto E se você tratar com o resto de tempo Que você tem uma pessoa Que você ama Ela não é a sua prioridade Exatamente Eu tenho um momento Que eu falo Que meus amigos tiram sarro de mim Que eu falo que é Eu renovo o romance Olha pai, desculpa Pai, fica mais aqui em casa Pai, desculpa Hoje é dia de renovar o romance Com a esposa E é verdade Se não tiver um momento De prioridade com ela Nada perdura, né Gaspar? Você disse o que ele falou A gente dá o resto Do nosso tempo Então a gente tem dado o resto Do nosso tempo Tempo muitas vezes Para a nossa família Exato Para os nossos filhos Então resumindo A gente falou do P da presença O O da organização O D da disciplina De fazer as coisas com capricho Levar as coisas até o fim Honrar a palavra O E é exatamente o que o Gabriel falou Do engajamento Do estar lá de verdade Do casal conectado O casal em primeiro lugar Depois os filhos Porque os filhos vão embora E se o casal não se cuida Ele não se mantém E o R da resiliência E tem uma técnica Que eu falo no livro Nas palestras Eu gosto muito, Claudia Que é o colo com mola O filho traz um problema Tem que ter o colo A empatia Pô, filho, eu entendo É difícil Tá, e o que você vai fazer com isso? Puxa, filha Eu lamento Isso é duro mesmo Quais são as opções? Ou seja Que é o que os pais faziam Eles nos ouviam E falavam Resolva Vira homem Escuta Seja uma mulher de respeito E vai lá e resolva Então o que mudou É tudo isso Gerou-se Até em nome também De uma cultura Narcisista Imediatista Marqueteira Que tá sempre olhando Pra fora Gerou-se uma ilusão De que a felicidade É o prazer E que a felicidade É muitas pessoas Nos curtindo E que a felicidade É ser bem visto E admirado As pessoas estão trocando Claudia Admiração por amor Eu às vezes dou palestra Pra quatro mil pessoas Mas se eu chegar Num quarto do hotel Depois E não tiver alguém No meu coração Eu me sinto destruído Entende? Então Eu acho que a gente Precisa lembrar Que educação É algo mais simples Mais fácil Mais barato Se preocupar menos Com o que os outros Vão pensar E mais com o que o teu coração Às vezes é bom Eu falo no consultório Muitos isso Pra pai E pra mãe Escuta No teu coração Você concorda com isso? Escuta Se você fosse perguntar Pra Deus O que é o certo fazer? Sabe Parece que A palavra de Deus De repente virou Uma coisa horrorosa Psicologia Às vezes tem dia até Que você fala Diz Claro Deus seja lá A maneira como a gente O entenda Fonte de luz De brilho De amorosidade Se Deus Te olhasse Educando o seu filho Ele diria Que você está Cumprindo a palavra dele? Eu estou realmente Fazendo aquilo Que vai levar Meu filho A brilhar Porque Quando uma criança nasce A gente diz que a mãe Deu a luz Não é? Não é lindo isso? É lindo E é no Brasil Que tem essa expressão Não é em todo lugar não Qual seria então O propósito da educação? Fazer brilhar Ajudar o filho A se perceber Dolo de luz própria Viver com o olho brilhando E iluminar o mundo Esse é o propósito Da educação Mimar Tira o brilho Superproteger Tira o brilho Bater Xingar Tira o brilho Equilíbrio Entre afeto e firmeza Gera brilho Esse é o propósito da educação Então diante da dúvida Se pergunta O meu sim O meu não Gera brilho? Deixar ou não deixar Gera brilho? Aceitar ou não aceitá Gera brilho? Essa é a pergunta Que importa Porque no fundo O que fica é isso O quanto a pessoa Se sente dona De luz própria É isso que vai protegê-la Da maconha É isso que vai proteger Do consumismo É isso que vai proteger De uma gravidez precoce Ou mesmo na escorregada Eu vou falar Mãe Putz Fiz besteira Me ajuda Aí a mãe Acorde Porque não vai blindar Agora o que você vai fazer com isso Porque não vai blindar Mesmo com a melhor educação Vamos acalmar aí O coração dos pais e das mães Coisas acontecem Você tinha me perguntado antes Se tem jeito Para tudo tem jeito Sempre E às vezes tem mais de um jeito Só que às vezes não é de pronto Então um imperadorzinho De 28 anos Vai levar pelo menos 2 a 3 anos 10% do tempo Para tratando a família E o garoto Virar gente Mas dá para virar gente Já é uma boa resposta Dá para virar Deixa eu mostrar seu livro Mais uma vez Quero muito que todos leiam Porque Quando a gente lê A gente não lê Na mesma velocidade Que a gente assiste Uma entrevista Devagarinho A coisa vai entrando E a gente vai colocando em prática Compra Síndrome do Imperador A Síndrome do Imperador Com Léo Freiman Não perca E eu queria te convidar Para um próximo bate-papo Porque você falou uma coisa aqui Que eu acho que a gente pode Falar mais sobre ela Você disse que Quando a gente faz tudo Para os nossos filhos A gente humilha Nossos filhos Vamos falar sobre isso? Vamos Com certeza Vai ser um prazer Deixa eu passar os contatos Do Léo Siga nas redes sociais Acompanhe no site www.leofryman.com.br Tem um canal no Youtube Que é canal do Léo Freiman No Face Léo.Fryman No Instagram Léo Freiman Oficial E o telefone é 1138135311 Tá certo? Olha, obrigado Por poder estar aqui de novo Eu que agradeço Para mim é sempre uma alegria Você não sabe o quanto eu peço Para você voltar Eu perturbo os meninos Eu falo Cadê o Léo? Cadê o Léo? Que alegria Que honra Obrigado Eu adoraria que você viesse aqui sempre Porque é muito bom Muito elucidativo Você tem ajudado muitas famílias Obrigada Show, né? Fã do Léo Eu não te falei Impressionante Ele é maravilhoso Parabéns É maravilhoso É tão bom ver uma pessoa Falar tão bem Entender do assunto com propriedade Não tem preço isso, né? Até eu que não tenho filho Eu abri meus olhos em várias questões Que a gente pensa É, porque a gente tem que falar Com certeza Eu falo aqui que filho A gente às vezes casa E casa engravida, né? E acho que a ordem natural das coisas Não é bem assim Tem que parar A ordem boa é a nossa ordem É a nossa ordem Planejar, pensar O casal eu acho que tem que conversar Um pouquinho antes Como é que você vê Vamos pensar na educação Fazer no negócio direito A gente planeja a empresa A gente planeja a time A gente planeja uma banda E não vai planejar a família Exato É verdade Mas normalmente é assim, não é? Vai Vendo grávida Que linda E compra um monte de roupinha Obrigada, Léo Obrigado